Então, nesse primeiro momento, o período menstrual, a menstruação é caracterizada pela queda hormonal. O corpo te dizendo, esse mês não engravidamos, vamos ciclar tudo novamente. Então, os hormônios caem. É um momento que é normal. Você cai o estradiol, cai a progesterona e cai a taxosterona. Então, é normal que a mulher tenha um libido muito ruim, menor durante esse período que está menstruada. É normal que a memória dela fique menor, porque a mulher tenha menos disposição, que a memória fique pior, que a mulher tenha mais oscilação de humor. Mas ali do ponto de vista sexual, também, às vezes, é um momento que ela não se interessa. Então, pensando em treino, não é um momento para você fazer treinos de alta intensidade. Então, uma coisa que é bacana para esse processo, que eu oriento muito as minhas pacientes, técnicas de relaxamento, faz alongamento, faz treino com o peso do corpo, por exemplo, com pliometria. São coisas interessantes para essa fase do ciclo, que você realmente está sem disposição. O corpo da gente, ele funciona, eu sempre brinco, o nosso corpo é, na verdade, uma grande orquestra regida por hormônios. E aí o hormônio vai te dizendo, agora energia, agora disposição, agora descansa, agora acorda. Então, é importante que a mulher não se sinta mal, por neste momento não estar, como você comentou, com a mega produtividade, porque ela está cheia das suas questões, essa flutuação hormonal toda, as alterações alimentares, alterações da qualidade do sono. Porque, por exemplo, a gente sabe que quando o estradiol cai, a serotonina que é produzida no intestino e ela vai para o cérebro, a serotonina vira melatonina. Então, é muito comum, durante esse período, a mulher ter sono de pior qualidade. Então, ela, às vezes, inicia o sono bem, no meio da madrugada o sono acaba, porque seria a hora que a serotonina ia ser convertida em melatonina e aí você não tem serotonina suficiente. Então, coisas importantes, você pode sim optar por consumir chocolate, mas uma coisa, uma dica interessante para as mulheres, nesse período de TPM, né, antecedendo a menstruação e no comecinho, se for optar por chocolate, tenta se acostumar com o paladar de chocolate que tem um percentual de cacau maior, 70%, 75%, porque eles têm mais triptofano, né, o cacau mais concentrado tem mais triptofano e isso produz mais serotonina. E o açúcar piora, né, o açúcar acaba piorando os sintomas, às vezes, menstruais e pré-menstruais. Então, eu falo, é o paradoxo, que sim, a gente fica com mais vontade, mas se você acabar ingerindo, é muito carboidrato, em geral, né, você acaba piorando, às vezes, os sintomas. A alimentação, era o momento de repensar essa alimentação aí. Eu gosto muito, às vezes, eu indico muito, tanto para o pré-menstrual quanto para o menstrual, exercícios que mobilizem bastante a pélvica, assim, de maneira mais delicada, como a dança. Às vezes, isso ajuda a aliviar o estresse, melhorar essa sensação que a gente está, até de conexão, né, com o corpo, porque movimentar o quadril, a gente tem aí uma mobilização energética sexual maior, então, é uma fase que eu, às vezes, indico nos exercícios, mas assim, você tem toda razão. E eu indico muito se acolher, sabe, André? Claro. Eu falo muito para as mulheres, a gente tem que aprender a acolher o que a gente está sentindo e não ficar se cobrando demais. Não é para usar de muleta, tudo bem, não é para ficar, não fazer nada. Não, mas assim, é acolhimento. Se hoje não dá para fazer nada, você vai fazer o mínimo que você precisa, sabe? Assim, vai fazer o mínimo que você vai fazer. E usar mesmo para um momento de meditar, eu acho, de ter um tempinho para você, fazer coisas para você, né, faz um chá aí para você, faz uma bolsinha quente para você. Tem esse mergulho mais interno, né? Sexualmente, é muito comum que abaixe. Para algumas mulheres, aumenta um pouquinho, porque tem mulheres que no inconsciente ficam mais seguras, sabe? Com a questão de engravidar. Não sou grávida, exato. Então, para algumas mulheres, principalmente, que têm mais preocupação, esse período funciona, aumenta um pouco. Mas, no geral, as mulheres têm uma baixa de desejo sexual nessa fase e a qualidade do sexo pode ficar prejudicada. Eu acho que é acolher ou entender aquilo que a gente falou, né? Às vezes, o que você pode até estar querendo alguma troca ali, mas é uma troca, às vezes, mais sutil, uma troca menos intensa, que você está mais sem energia, né? Você está mais sem disposição. E o parceiro ou parceiro entender, eu acho, e aí investir em coisas, em trocas mais suaves, em trocas, talvez, se responsabilizar um pouco mais, né? Tipo, ah, hoje, então, eu já sei que você está assim, então, eu vou fazer esse cuidado, esse carinho, entender para onde a gente vai poder levar. Entender que, às vezes, o orgasmo é mais retardado, mais demorado nessa fase também. Exato. E é normal, tá? Mas é se acolher, eu acho. E isso que você falou é uma coisa bem interessante, porque é fundamental que o parceiro ou a parceira também entendam isso, né? Então, eu fico brincando. Pessoas assim, ah, live de ciclo menstrual é só para mulher, de jeito nenhum. Os homens precisam entender, as suas parceiras, entender que essas flutuações hormonais, ao longo do mês, elas precisam ser entendidas para que você não fique cobrando algo que ela não tem para oferecer naquele momento. Exato. A gente sabe que existe uma cobrança muito grande, né? Porque, como o homem, ele permanece estável ao longo do mês inteiro, a gente não tem um ciclo hormonal, a gente tem um padrão em platô. E, por exemplo, do ponto de vista sexual, libido masculino, o homem tem de 25 a 30 vezes mais taxosterona do que a mulher. Então, a gente sabe que ele é um grande hormônio sexual e que a libido masculina, ela é muito visual. É totalmente diferente da mulher. Eu sempre digo às minhas pacientes, ó, não se cobra muito, porque é normal a mulher não ter a libido como homem. O homem, ele olhou a mulher ali, opa, maravilha, ótimo, já tem ereção, já tem prazer. Para ele é muito mais fácil. A mulher, ela fica, eu fico brincando, ela fica assim, fazendo as contas no teto, olhando se o filho está ok, se a escola está ok, as contas estão pagas, se a feira foi feita, enfim, todas essas questões que a mulher leva também para a relação sexual, porque ela fica com a cabeça a mil o tempo inteiro. Então, se entenda, relaxe, e é bom ter parceiro que consiga entender a necessidade disso, né? Sim, eu acho que muito mais, assim, a gente sabe que a questão hormonal influencia também, mas também as mulheres não foram ensinadas, né? Então, eu falo para as pacientes, assim, é normal, a gente não foi ensinada a desejar. O sexo nunca foi algo ensinado, assim, ah, eu tenho o direito de desfrutar desse prazer. Ou o corpo masculino ser algo que a gente olha e admira com o sexual. Em geral, a gente não foi ensinada. É reprimida para isso, né? Então, por isso que eu falo muito da importância da gente começar a olhar para a sexualidade nesses pontos de vista, entender a nossa sexualidade, entender o porquê que a gente é tão travada também, porquê que a gente chega aqui na fase adulta, né? Eu falo assim, a gente recebe informação negativa de sexo a vida inteira, as mulheres. Inteira. E aí, quando você chega na sua vida, para ter essa vida sexual, alguém espera que, magicamente, assim, você vai saber se você está dessa vida sexual. E, geralmente, você não sabe, porque foi te ensinado tão negativo que é muito difícil trilhar o caminho do positivo ali, né? Então, assim, e essa em especial é uma fase que, além de trazer toda essa demanda hormonal, que a gente já sabe, vai diminuir o pouco de testosterona que a gente já tem, já diminui nessa fase, o estrogênio, que também o hormônio já diminui, traz essa outra questão que a gente falou ali, da menstruação ser um tabu, e como eu me relaciono com a minha menstruação, né? Então, se eu tenho nojo, eu vou ficar muito menos potente a receber uma masturbação, um sexo oral, ou até mesmo uma penetração. Então, eu também vou evitar mais sexo, né? Eu vou ficar mais tensa com isso, né? Mais incomodada com isso. Então, é normal. Então, entender primeiro, começa a lidar melhor com esse período menstrual aí, acolhe, se não tiver mesmo vontade, converse com parceiro ou parceira, é uma fase, são alguns dias, ninguém vai morrer por isso, né? E tentar outras maneiras. Se você acha que é uma coisa que, ah, eu nunca pensei por esse ponto de vista, posso ver se talvez eu tentar um outro tipo de carinho, outro tipo de troca, uma coisa mais futil, vai me despertar esse interesse nessa fase. Se não despertar também, ok, a gente não tem que estar linear. A gente não tem que estar todo dia querendo. Exatamente. Uma coisa importante que a gente até nem comentou, que você falou um pouquinho no início, é que existe uma dúvida muito grande das mulheres também em relação a o que é que é normal em relação ao ciclo menstrual, em relação ao intervalo, em relação à duração, em relação ao tempo. Isso é bem bacana. Você comentou o que é hoje em dia esperado é que a mulher tem um intervalo de 21 a 35 dias. Então, às vezes, eu comento muito, porque ficou sempre na cabeça um ciclo de 28 é o normal. como eu mostrei na figura. Mas não é assim. Você pode ter um ciclo de 21 dias e para você também isso é normal. Então, eu sempre digo que tem vários aplicativos de controle do ciclo menstrual, o flow, o próprio ciclo menstrual, enfim, tem vários e é importante que a mulher até faça uso para ela saber qual é o padrão de normalidade para ela. Porque, por exemplo, vocês devem receber muito, a gente pega especialmente adolescentes ou mulheres mais jovens, elas dizem, ah, doutor, eu menstruo duas vezes todo mês. Então, isso está errado. Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Se você tem um ciclo de 21 e você mexeu dia 1º e dia 23, para você está completamente normal. Mas se era uma mulher que tinha sempre um ciclo de 29, 30 e agora está tendo um ciclo de 21, vale a pena investigar também. Exato. Em relação à duração, lembrar que é esperado algo entre 2 a 8 dias, menos do que isso. Às vezes, a gente tem que investigar e vale a pena dar uma olhadinha como é que está o endométrio, como é que estão essas respostas hormonais. Mais de 8 dias também, ver se não tem alguma doença, um mioma, um pólipo, alguma coisa que justifique esse aumento. E a quantidade também, que esse é o mais difícil de mensurar, em torno de 20 a 80 ml. Agora, com os coletores menstruais, a mulher até consegue, porque antes tinha o pictorial blood chart, que você tinha que contar por número de absorventes e coágulos. Era uma coisa bem mecânica, era difícil a mulher ter essa percepção. Mas saber que se está variando muito fora do seu padrão, vale a pena investigar, não é, Marcela? Porque às vezes o pessoal tem muita confusão em relação a isso. Eu sempre falo assim, primeiro vamos destruir, a ideia do 28 dias é uma ideia médica para a gente ter uma base. Você não necessariamente precisa, você também não necessariamente vai ovular no 14, então isso tudo são só bases para a gente começar a explicar. Se é de 21 a 35 dias, eu acho que o importante é você entender o teu ciclo. Porque assim, também, eu tenho 36, mas está vindo tudo bonitinho, são 36 dias, mas eu falo que a palavra para mim é constância. Então assim, aprender a observar o teu ciclo. Se ele está numa constância, desde que ele não tenha nenhuma grande coisa, ah, está numa constância, mas eu misturo a cada seis meses, mas assim, se ele está numa constância aí, é geral normal. Ou ele teve uma variação diferente esse mês, por exemplo, eu fui viajar, ou esse mês eu fui demitida do meu trabalho, aconteceu alguma coisa e esse padrão mudou. Ok, agora meu padrão está mudando muito, eu não consigo perceber um padrão, né? Então eu indico muito também aplicativos, anotar ou fazer agenda, anotar para você, para a gente começar a ter noção do nosso ciclo mesmo, que aí você fica muito tranquila sobre o que é o não normal, não tem nenhum mistério. É, isso é bem bacana, esse entender é muito importante, entender que variações do normal, isso é bem bacana, porque entender que o ciclo menstrual é uma complicação, a gente fez aquela forma bem basiquinha, mas é uma integração tão grande entre o hipotálamo, que é a região do cérebro, a hipófise, que fica aqui atrás do olho, a produção de hormônios no ovário e a resposta disso dentro do útero, é uma confusão tão grande que é difícil as mulheres conseguirem perceber e que muita coisa pode alterar. Então, por exemplo, oscilações de humor durante, você perdeu muito peso ou ganhou muito peso, isso bloqueia a pulsatilidade hormonal e a mulher atrasa o ciclo menstrual. A própria ansiedade de achar que está grávida atrasa o ciclo menstrual. Essa é a campeã, né? É, a mulher tem uma relação ali sexual desprotegida, ela ficou morta de medo de estar grávida e essa própria ansiedade vai gerando uma pulsatilidade diferenciada e essa mulher vai ficando cada vez mais ansiosa e não menstrua. Então, padrões alimentares diferentes também, atividade física em excesso, a gente sabe que fazer atividade física é maravilhoso, mas como tudo em excesso não é interessante. É muito comum a menor ré da atleta, né? A mulher que faz atividade física demais, aquelas crossfiteiras que vai sete dias na semana, três horas por dia, essas mulheres alteram, né? Produz muito a pior desendócio que bloqueia a pulsatilidade e para de menstruar. E às vezes é só porque está fazendo atividade física demais. Então, bem importante que as mulheres consigam se entender e se conhecer dentro de todo esse cenário, né? Sim. É, gente, é fundamental. Eu falo assim, dá mais preguiça, é mais fácil a gente negligenciar para o nosso médico saber do nosso ciclo. Dá um pouquinho de preguiça, mas é só o começo. Depois que você conhece, fica tudo muito mais fluido e é muito melhor. Você fica muito mais empoderada, muito mais tranquila, muito mais segura, até para saber quando é que eu preciso ou não de uma ajuda aí, quando é que eu vou recorrer a tudo isso. Então, observar isso. Acho que essa constância é a palavra mesmo, como a gente falou. Saber que pequenas alterações vão acontecer, emocional pode acontecer, né? Claro. O medo de engravidar é o ácido, assim. É o campeão dos campeões. É o campeão dos campeões, assim. Mas tudo bem, né? Algumas pequenas variações podem ocorrer, não é o fim do mundo, é mais a gente observar se isso está chamando a atenção.